Salve família Pertestante! Voltamos com Lego Harry Potter anos 5 a 7 Vamos embora que tem mais episódio Mandar um salve para o Miguelzinho Obrigada! Grande fã de Lego Harry Potter Obrigado por assistir a gente Obrigada Edu Obrigado Cômulo Cômulo Obrigado Gente, vamos que vamos Elicas da Marte Parte 2 Da Morro Da Marte? Da Marte não Da Morro Elicas de Marte É com Elon Musk Ele quer explorar O Paleta Vermelho O último filme O último filme já O último filme Vambora Indo para a segunda metade Tem que ter alguma coisa para fazer aqui Selecione a água mente Aqui tem que fazer Opa, meu cachorrinho quer entrar Tem que entregar cada coisa para cada um Ah, olha só Ele ali quer uma varinha É, está todo mundo querendo Ó, a varinha está aqui Sim Ó, uma varinha para você Vai fazer magia Como você pegou? Estava no chão Eu sei Eu usei o botão B Ah, quer usar o água mente Agua mente aqui, ó Peguei Cresceu a gramínea Gente, meus cachorrinhos estão Eles estão meio Com muita vontade Esse aqui está querendo um copo de choc Cerveja amanteigada A famosa cerveja amanteigada Eu não achei ainda onde ela está Eu acho que é uma conta de... Peraí, acho que não sei Eu estou jogando isso daqui, ó Peraí 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 Acho que agora deu Peraí Hermione Passou para o Rony Passou para o Hermione Bom Ó Aqui tem que jogar o água mente Por que eu não estou conseguindo mudar o poder? Você está usando qual? Você está segurando a... Como que eu mudo? Segura o Y e uso o analógico esquerdo mesmo Isso Agora foi Agora foi Então deixa eu entregar essa rosa aqui Pronto Agora nós estamos devendo a cerveja amanteigada Pronto, agora sim Agora sim Opa! Agora senti firmeza, hein? Pronto Pronto Aqui também precisa novamente O que mais que está faltando? Cadê a cerveja? É, a gente está precisando achar essa cerveja na realidade Ah tá Aqui ó Aqui ó Não é essa? Você pegou a caneca, mas eu acho que ela está vazia Vê aí se ele acertou Olha, aceitou Então beleza Já aceitou Olha, tá bom Olha ó Olha ó E agora? Olha Olha Nossa que legal esse fim Que show Uma verdadeira festa aqui em Hogwarts Parece Assim Pronto Pronto Carregando Enquanto isso a gente vai voando de dragão Olha a gente lá na cauda Uuuuuh Tá muito legal Tá muito legal Tá muito legal Pronto Nossa Cuidado Que o Lorde Voldemort vem aí Lúcio Lúcio Só atuando pesada Olha Já começaram a desferir os primeiros ataques contra Hogwarts Agora que a gente percebe Que a guerra né, a batalha vai ser inevitável A luna A navel Ó Ó Todo mundo se preparando É ó Muito cuidado Ai sim Você me assusta Todos apostos Olha Eu vou jogar com a luna Você vai jogar com a luna que da hora Pronto ó E tá valendo o bruxo de verdade Quem que Vafa colou o Luciano Olha aí Luciano Olha aí ó Olha A gente vai encaixar um grão em um lugar aqui ó É ó Vamos montar aqui bonitinho ó Sol Nuvem Aqui a gente vai ter que usar a guamente de novo Gente que barra Opa peraí que tem Ué Já foi Que que é isso aqui ó Pra usar o Wingardium É ó Vamos ver Ah é meus óculos Opa capricha Os óculos de luna Gente Gente eu dei um Funko Pop pra minha irmã Assim Esse aqui ó Exatamente da luna Com esse óculos Muito legal É muito legal Muito lindo Não realmente tá lindo Muito lindo E aí vocês gostam de Funko Pop? Vem Deixa aí nos comentários Funko Pop é um vício gente É um mais legal que o outro Sim Olha aí Muitas coisas Caramba E agora? Não Tem coisa que pôr um trem Você tem que pregar? Ah acho que eu vou quebrar aqui Não é? Ah vai ter que quebrar o vidro Não Aqui é de magia negra A gente não vai conseguir interagir Ah não Não é E ó Sumiu Sumiu o martelinho Não Ah deve ser pra pôr aqui ó Não vai É isso aqui ó Tum 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 Vai martelinho Tum Tum Esse aqui Tá Vamos jogar aí Não tem nada Ah Ah Tá desplicado Tem que ter alguma coisa aqui pra fazer De fato Ele arrebenta bem Ó A gente vai ter que fazer uma poção Gente Tem poção Só que antes a gente vai ter que encher aqui Só que antes a gente vai ter que encher aqui é Provavelmente vai crescer alguma planta aqui ó Moeda azul Olha ali vai dar pra falar a sua língua É Cachaça Cachaçe Cachaçe Ha 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 Cachaça Cachaçe 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 Cachaça Cachaçe donelão éيرzze Também, também. Pronto, a primeira igreja está a poção. Olha a moedinha azul. Nossa, eu não consigo chegar ali perto. Ela está deslizando a escada. É, a gente vai ter que criar corrimão, degrau. Aqui tem o vingarjo. Para que eu fiz esse vingarjo? Para nada. Olha lá, agora falta um, não, faltam dois. Um braço e um vaso. Parece um vaso, não sei o que é. Para ele pedir qual é dessa escada, não acontece nada, né? É, por enquanto. O negócio aqui está completamente dominado. A gente ainda não consegue subir. Não, a poção provavelmente para a gente... É, para a gente... Aqui, olha. Ali em cima, olha. Aqui, olha. Aqui? Aqui nesse negócio verde. Verde não, nesse marrom. Aqui em cima, olha. Aqui em cima. Ah, já vi, já vi. Ó, tem um segredo aqui na realidade. Deixa eu falar a cachaça aqui. Ah, é a escada. Porque a gente muda a cabeça da cobra. Isso, isso. Agora eu entendi. Verde, vermelho, amarelo, azul. A estátua. A gente usa o vingardium e muda a escada. É, isso mesmo. Agora eu me toquei. Lerga. Pronto. Fala cachaça aí. Isso. Cachaça. E agora você... Isso. Aí deixa eu mudar a escada ali. Agora aqui, olha. Isso. Muda aqui a direção do cavaleiro com a espada. Pronto. Agora a gente consegue pegar. Dente de cobra. Você tem um dente de cobra. Não está conseguindo identificar. Pronto. Dente de cobra já foi. Agora só falta o último ingrediente. Parece uma mão. Parece um bracinho. É, parece um bracinho. Cadê? Qualquer maneira aqui é mais moeda. Cadê? Ai! Nossa! Eu nem vi. Ó, aqui está brilhando. Está vendo? É. Ah, não. É o Rony. Ah, teria que ser o Rony, né? Teria a montanha do Rony. Verdade. Verdade. Aqui continua bloqueado. A poção é pra provavelmente você conseguir abrir isso aqui, né? Isso, isso. Cadê essa... Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o sentido. Tem alguma coisa aqui que a gente vai ter que fazer. Não estou ainda descobrindo o que é. Opa! Tinha que ter esperado você subir. Quer subir aqui? Gente, cadê esse negócio? Nossa, só está faltando essa mãozinha aí, esse bracinho. Isso. Ó, nessa parte aqui tem alguma coisa? O que é essa que faz uma caixinha aqui? É, eu queria entender. Dá pra interagir com isso aqui? Boa pergunta. Não se interage. Aqui também a gente já fez. Esperava fazer. Só falta achar mais um ingrediente. Mais um ingrediente. Mas onde está esse ingrediente? Eu vou ter que mudar de lugar. Sério, gente? Gente, cadê? Tô perdidaço aqui. Tô perdidaço aqui. Também. Ó. Estamos. O seu óculos especial serve pra alguma coisa? Você consegue enxergar? Ah, sim. Por que você não tô mais com o Evander? Não é. Mas ele consegue permitir que você veja. Vamos ver. Vem. Vem. Deixa alguma coisa aqui. Tchau. Acho que, por favor, eu queria que apareça. Certo não, hein? Puxa ver. Ah, aqui. Tem sim. Uou! Taram! Agora sim, né? Aí. usar tudo não acha né agora vou ter que agora está segurando a mão segurando é algum jeito de ele soltar é com laranja aí ó pronto agora sim beleza o ingrediente está agora o esqueleto e pronto agora sim não dá o seu braço aqui isso vamos colocar na função a gente é importante óculos da luna óculos da luna é a gente até comentado é o charme da luna o fortão isso é só pra cá a ideia de limpar essa sujeira aí olha que coisa espetacular essas mandinhas isso isso agora sim em bela faxina a madinha azul a dança olha parece um um dançarino de thriller o aguamente não é muito grande para ser apagado com aguamente então a gente vai usar essa máquina aqui ó ó isso enche a máquina e aí a máquina a gente vai usar para pagar o ensino pega mais jeans porque a gente quer ser bruxo de verdade isso olha aí ó vamos ver se aqui não tem mais nada ah lá tem alguém chorando ali não não é a murta não não é a murta olha tem moeda aqui ó tem que explorar aqui ó personagem o beleza a dama cinzenta eu acho que a dama cinzenta não é a murta não vamos conversar com a dama cinzenta deve ser a dama cinzenta a ver Olha, a Muta consegue acalmar a Dona Cinzena. Olha lá, mais uma Horcrux. Pronto, agora a gente já tem um objetivo. Obrigado. Muita gentileza. Olha os gêmeos. Eles já previram o ataque. Olha lá, eles estão tentando furar a proteção do castelo. É, furar a proteção do castelo. Agora a gente está jogando com o Neville e com quem? Eu esqueci o nome dele. Ou não é o Neville, deixa eu ver. Espera aí, vamos trocar. São os gêmeos? Neville e Simas. Ah, bom. Poderia falar ou são os gêmeos? Não, não são os gêmeos. Vou precisar novamente. Gente, que da hora jogando com o LUNA com o Neville. A gente está tendo uma variedade de personagens bem maior aqui no último filme. Vamos lá. O que eu faço? Acho que é para encaixar aqui. Acho que é para encaixar aqui. Você encaixa essa parte aqui. Isso. Foi. Cola um. Vai faltar mais quatro. Mais aguamente aqui. Nossa. Toma muito cuidado aqui. Não faça como eu. O negócio pula alto. Pula alto mesmo. Pronto. Agora tem que pôr um ali, você viu? Muita coisa para resolver. Aí. Deixa eu pôr mais um negócio ali. Cacetada. Olha isso, minha galera. Ai, o fogo me queimando. E o Daniel para... Caçamba. Eu estava apagando o fogo. Não, você está apagando nada. Você está passando um negócio em mim. E esse negócio aqui? Por que que serve? Põe em algum lugar. É. Olha. Agora a gente vai poder usar isso. Olha. Que coisa incrível. A dinâmica do cenário surpreende nessa parte. Mas a gente deixou um para trás. Deixou? Deixou. Nossa. Ah, pode crer. Ele está aqui embaixo. Eu tenho que cair aqui nesse buraco? E agora? Não sei. Ou eu tenho que descer. É, porque eu não estou vendo outro jeito. Não, olha. Não é um buraco. Tem uma plataforma aqui no meio. Então eu acho que a gente vai ter que se jogar aqui. Olha. Você está vendo? Tem uma plataforma. Gente, eu não estou entendendo nada. Sério. Uau. Mas ele não me deixou cair aqui. Deixou e eu morri, aliás. E se eu for ali para o lado? Que? Tem uma aqui nesse lado. Aqui, olha. Eu vou fazer besteira. Deixa eu ver. Olha aí, olha. E agora? Não sei. Tem um Vingardium aqui, olha. Ah, aqui é justamente para a gente não cair. Pronto. Está montado aqui. Tá. E aí? Aí eu acho que tem que vir para cá. Ah, não. Aqui tem que ativar o Vingardium aqui, olha. Aí eu venho, monta essa plataforma de novo. Aí é seguro. Gente. Bem complexo. Agora aqui eu vou ter que usar o Lumos. Aí. Ah, agora sim, olha. Agora vai voltar, que é aquele lá de cima. Isso. Olha aqui, olha. Coloquei aqui. Dois já foram. Faltam três. Nossa, tá complicada aqui esse negócio, hein? Uou! Escorreguei. Escorreguei. Nossa, eu não estou conseguindo pular. Que coisa maluca. Essa parte tá... Tá complicada. Agora estou pulando. Tem outro para colocar, olha. Então... Como é que eu pego esse negócio? Ah, sim. Parabéns. Muito bem. O som. Pronto. Quer dizer, vai aparecer de novo, eu acho. Vai aparecer de novo. Possível que eu seja uma idiota, né? Não, ele vai aparecer de novo. Aí, olha. Vou dar um desconto aí, né, meu? Pronto. O terceiro já está no lugar. Faltam dois. E como é que você sobe aqui de novo? É, isso que eu estou tentando descobrir. Deixa eu ver se é por aqui. Ah, olha. Eu vou... Aqui por fora, olha. Pronto. Estou chegando. Tamo junto! Aqui está o escurecido. Aqui, olha. Tem que usar o... É, você vai ter que usar o vermelhinho. O poderzinho vermelho. Acabou, tem um vingagem que eu vou usar aqui. Circular bonitinho. Pronto. Ele criou uma mosquinha, gente. Uma mosquinha gigante que vai lá no Ninho da Aranha. Vai virar comida, coitado. Bom, mas pelo menos nos levaram embora. Gente. Agora a gente ficou aqui com a teia. Não me engargue. Aqui, olha. Mais um desses pergaminhos secretos. E aí? Foi? Desculpa. Achei que tinha ido. Vai. Agora ele vai. Agora vai. Nossa. Fique pelo trem. Pronto. Foi. Falta só mais um. Feliz. A gente vai ter que subir essa escada aqui. Subir essa escada aqui. Mais a corrente. Muita coisa para descobrir. Vinguei. É. Tá vendo? É a vez de tomar banho. Ih, olha. Aqui vai ter que usar um bichinho, gente. Tem? Não. Não é o mascote. Você soltou um sapo. Bichoso. Cadê sua pá? Ai, olha. Aqui, olha. É só você apertar o B sem ter nada selecionado. Ele vai escolher a pá. Ah. Olha lá. Um negócio pronto. Aí a gente simplesmente vai lá e encaixa. É. Não faço como eu fiz. Ele vai aparecer de novo e a gente vai lá e encaixa com o Wingardium Leviosa. Pronto. Vai lá. Nossa. Você vai morrer pra ele? Ah. Nossa, mas tá ruim aqui de ver. Foi avisado, gente. É. Tá vendo? Não deveria ter feito isso, mas eu fiz. Foi legal? Não. Puts. Como é que eu levo o negócio pra lá? Vou tentar ficar aqui, ó. Dá pra ir por aí? Hum. Cai de novo. Não. Não. Dá. Você vem aqui, ó. Então é isso. Então. Eu vou até onde você tá. É. Toma cuidado por tudo e vem pra cá. Aí. Esperou. Aqui, ó. Bom, ó. Resolvi. Ufa. Ó. Tu vai desentalar. Ô. Mas é burro. Nossa, eu fiz mais difícil. Outro pergaminho. Ó. Dá pra você chegar até aqui sem pular. Ó. Agora é só encaixar. Aí. Agora sim. Resolvido. Yeah. Nós somos muito bons. Só que isso só piorou a ira deles. Enquanto isso. Enquanto isso. Ufa. O Aloco! Olha aí, ó. Urbugs. Nossa, gente. Nossa. É. A ação não para aqui. Tá todo mundo trabalhando, trabalhando duro Pra tentar proteger Hogwarts E destruir o Voldemort de uma vez por todas Aqui vai ser Lumos, né? É, Lumos, não tá achando meu Lumos Acho que tá só com você Pronto, aqui acho que é minha bolsa Isso Boa menina Aham Ó, limpa tudinho aqui Olha, gente Ah não, é aqui, ó Isso aqui é pro Neville poder usar Que Neville Neville não, o Rony Tô viajando É o calor Mas eu preciso primeiro dos produtos Produtos Weasley Pronto Agora eu já tenho os calçados adequados Isso, agora vai lá Aqui Agora eu consigo passar Ó, acho que eu vou ter que pegar essa luzinha aqui Isso Isso Peguei Queima as teias de aranha com ela O que que eu faço? Não, hein É, não Deve ser isso não Vou trazer essa luz Tem algum lugar aqui pra você É, provavelmente Trazê-la Aqui, será, ó Aqui, ó Deixa eu ver Aqui, ó Viu? Aqui, ó Ah, é claro Sim Aqui é a língua da cachaça Mas você fala cachaçês? Quem falou que é a língua da cachaça? Aqui, ó Uma cobra e um parçotongue Vai ter que ser vingado Você tem uma água aqui, gente Ó, amarelo, vermelho, azul e verde Amarelo, vermelho, azul e verde Pronto Abrimos o cofre Espera aí Espera aí Isso 3 de 3 E Ó, a parte do brazão Beleza Aí, agora acho que a gente entra aí Onde estava a Nadine, né? Será que a Nadine? Vai estar aqui? Será? É, a Nagini Nagini, é verdade Nadine é amigo Neymar Já estou mudando até Acho que você vai precisar usar o Ops Aqui, ó Tem que usar o Lumos Isso, vai Porque eu não sei Pra que, aliás Eu não sei Bom, aqui tem bastante Nossa Opa, a Nadine gosta Olha que beleza Tem bastante chance De você usar o De você pegar o É O 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 Sim Vocês viram que a quantidade de moeda A gente fez bastante besteira e ainda conseguiu Você tem que E ainda sobrou Estragar bem o seu jogo Pra você não conseguir Olha quanta cobra Tem Olha então, é Ah, não faz nada Só fica doçando É Ok, não Nem precisa Ah é E aqui Deve ser uma peça Pra encaixar Agora nós temos novidades Ah, minha bolsa Ah é Você vai usar sua bolsa aí Nessa plataforma Olha que capítulo interessante Muito E agora Nós vamos aqui Olha o tatuzão do O tatuzão Do Bori aí, ó Vai cavar o metrô Vai inundar tudo Tá vendo, ó Nossa, vai inundar aí, ó Rony Você vai errar a direção Vai errar Vai acertar o rio Ai, eu tenho meu gatito Onde você tá, Rony? Sai do caminho Acho que já terminou Aqui, né Já terminou o serviço É agora o seu gato Que foi feito pra cavar Sapo não cava Faz ideia da gente, né Faz um sapo cavar Só no videogame mesmo Como que eu tava O meu problema Eu acho que é o X O X tá parado, ó X, B, A, B Ué Eita Ué geralmente era bem né tento be aí sim isso aí ó agora assim também se dá tão bom cavador outra em caveira talvez essas duas caveiras aqui pronto aí os cabelos antes outra parte do brazão a gente não conseguiu botar tanto o cabelo de novo aqui tem alguma coisa para você fazer essa plataforma o que você acha parecido é isso a gente é igualzinho tá a fidelidade assim digna de reconhecimento mas e agora a bolsa que eu acho que a única coisa que não soubeu para fazer muito complicado e agora é uma tesoura gigante parece não isso aqui foi feito para cortar alguma coisa não sei se é uma tesoura ou alicate pregador pregador arrancar a dente de cobra agora olha o dentão da cobra aí ó é só você tem que enfiar no livro não é não a gente já matou o diário a gente matou lá no começo é verdade agora eu não lembro é seu não é seu faz alguma coisa é o dente é um dentinho agora ele vai sentir um apontado voldemort quer ver pronto tchau pro crux estão chegando perto não vou demora perdeu a paciência vai começar quebrou quebrou a proteção do castelo agora o bicho vai pegar é isso vai pegar que vai tudo vai ser aquele tal exato vai todo assim pode entrar no se correu o bicho pega e se sobe escola e ó igualzinho a gente igualzinho impressionante a fidelidade que o carinho alguém fica pendurado olha agora eu sei lá agora você é isso tchau 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 o opa é quem é que é que é agora faltam duas perfeito perfeito maravilhoso que episódio Episódio espetacular. Ó, acho que merece muito joinha. Eu acho, merece, merece. Se não pela gente, pelo episódio. Lógico, é? Bruxo de verdade. Olha, mais pecinhas aqui com o nosso espólio. Tijolinho de ouro? Teve, teve umzinho. Dois. E seguimos a história aí. Vai ter mais. Mais história. Tá ficando cada vez melhor esse jogo. Tá ficando cada vez melhor. Agora tem bicho pra pegar, pegar. Aguardem. Tem muita surpresa. E a gente vai ter algumas tristezas também. Exato. Vão ter algumas baixas importantes. Pois é. Gente, obrigado por vocês terem vindo. Se vocês gostaram, a gente pede mais uma vez. Joinha, comentário, compartilhamento. Exato, que ajuda demais aí o canal a crescer. E o YouTube perceber que a gente existe também, né? Exatamente. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um abração. E a gente se vê no próximo vídeo do LEGO Harry Potter, ano 5 a 7. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.